Fala, galera! Boa tarde! Aqui quem fala é a professora Keila, dos sextos anos, tá bom? Hoje eu vou resumir a aula que foi dada no aplicativo do Centro de Mídia de São Paulo. Eu avisei para os alunos que iria passar na TV, mas infelizmente não passou a aula, que seria a terceira aula de português. Mas aqui eu farei um breve relato do que foi abordado, tá bom? Na aula de português, de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa hoje foi começada com a seguinte reflexão, tá bom? Você é um bom leitor? Você se considera um bom leitor? Quantos livros você leu durante esse período que você está em casa? Vamos parar para refletir. Três, quatro, nenhum, não sei, né? Qual que é o gênero literário que você gosta de ler? A professora Keila falou no começo das aulas, né? Tem romance, tem aventura, tem mistério, tem terror. Qual que é o gênero que você gosta, né? Tem quadrinhos também. Você frequenta a sala de escola da sua escola, a sala de leitura? Quem aqui já, né? Infelizmente foi o começo do Bimestre, já tivemos que parar, mas quem aqui chegou a conhecer a sala de leitura lá da escola, da biblioteca? E como é que é essa experiência, né, para você de ler os livros? E a última pergunta foi quando você vai escolher um livro, né? Você olha a capa do livro? Você olha o autor? Você olha o conteúdo? Dá uma olhadinha nas folhas, verifica, né? Os meus alunos, eu achei muito legal no começo do ano que eles falavam Professora, você tem livro da Ruth Rocha? Professora, né? Você tem Montero Lobato? Qual que é a forma que você escolhe o livro, né? E, ou você vai mesmo pela narrativa, pela história que está lá, né? Qual que é a forma que você escolhe o seu livro? E aí, a história que foi narrada hoje foi a história Ver com os Ouvidos e Escutar com o Coração. E o autor é o Alexandre Camilo e o ilustrador é o J. Borges. A capa do livro depois eu vou mandar para vocês, tá? O print lá no Classroom, no Face, da capinha do livro. Mas vamos começar com a história, que nós vamos trabalhar em cima dessa história. A história era um casal que se conheceu, né? E era a Noêmia que conheceu o Ezequiel. E eles se casaram. E tiveram uma filha chamada Luzia. E a Luzia, ela tinha uma particularidade. Desde o momento que ela nasceu, ela nunca chorou. E como foi um cenário no Nordeste, então ficou três anos sem chover. E depois que eles tiveram, né? Essa menina, ela era muito bonita, tá? Ela era muito bonita. E o nome dela era... O nome dela, meu Deus do céu, era Luzia. Isso mesmo, Noêmia deu à luz a Luzia. E a Luzia não chorava. E depois de três anos, eles tiveram o Dalmo. O Dalmo, ele era cego. E o pai dele ficou um pouco com raiva, né? Ezequiel, ele não aceitava muito o filho. E depois de dois anos, ele foi embora. Ele não aguentou aquela situação. E eles, né? Entraram em um brigo, casal. E ele foi embora para tentar a vida. E ela começou a criar os filhos sozinhos, né? Quando Luzia tinha 14 anos e o Dalmo tinha 11 anos, a Noêmia faleceu e deixou os dois filhos. A filha linda, né? Que era Luzia, com os olhos verdes. E o filho que ele não enxergava, o Dalmo. Mas ele era muito esperto, ele era muito inteligente. E os vizinhos se reuniram e falaram, e deram uma sanfona para ele. E ele cantava, e todos os dias eles passavam e davam dinheiro. E ele era sábio, ele era conselheiro, e todo mundo gostava dele. E a Luzia, ela era linda, e ela vivia para cuidar do irmão dela. E o que aconteceu, né? Todo mundo da cidade gostava deles e ajudava eles a sobreviverem. E certo dia, a Luzia, como ela era muito linda, ela conheceu o Tonho. E ele se apaixonou pelos olhos verdes da Luzia. E aí o Tonho pediu ela em casamento. E ela falou assim, eu caso com você, mas eu vou levar o meu irmão cego. O Dalmo, eu posso? E ele ficou muito bravo, e ele falou assim, não, não, eu não acredito que você quer levar o seu irmão para morar com a gente. Que serventinha vai ter um rapaz cego, né? E ela falou assim, olha, eu só caso com você se eu levar o meu irmão. Essa é a resposta. E aí ele falou, tá bom, né, fazer o quê? Eu vou aceitar o seu irmão. E ela levou o irmão dela para morar com eles, né? E aí o que acontece? O Tonho, ele sempre saía para caçar. E o Dalmo sempre pedia para ir, e o Tonho nunca deixava. E por oito vezes ele pediu para ir, e o Tonho não deixou. Só que da última vez que o Tonho voltou, ele voltou tão feliz, tão alegre, que ele falou para o Dalmo, ah, faz assim, próxima vez que eu for eu vou te levar. Promete? Prometo. Ele estava tomado pela euforia, e ele falou isso mesmo, né? Só que aí, quando ele levantou de manhã e foi tomar café, o Dalmo já estava lá, esperando para poder caçar com ele. E ele falou, não, aí ele falou, você me prometeu, você vai me levar. Ele falou, então tá. Só que quando eu for com você na floresta, você não vai largar do meu braço de jeito algum, e você sempre fica do meu lado. E aí o Dalmo falou, tudo bem, eu vou fazer tudo direitinho. Quando eles estavam indo pela floresta, o Dalmo apertou bem forte a mão do Tonho e falou, para aqui agora, para. E aí o Dalmo foi, né, e o Tonho olhou e falou, tá bom, para, fala, o que foi? E o Dalmo disse, há cinco passos de você ter uma cobra rastejando. E o Tonho olhou e falou, como é que você sabe, meu Deus, você não tá enxergando. Ele falou assim, eu estou ouvindo, os meus olhos são o meu ouvido. E aí, quando o Tonho viu, a cobra estava passando por lá mesmo, a cobra estava do lado dele. E aí, durante essa volta, no meio do caminho, o Dalmo parou e falou assim, pare agora, tem uma onça dormindo na estrada. Tonho olhou de novo e falou assim, como assim? Eu estou ouvindo ela respirando. E quando o Tonho foi e viu que tinha a onça dormindo. E eles foram lá e fizeram as armadilhas, que ele queria caçar alguns animais. O que que aconteceu? No dia seguinte, eles foram lá para pegar os animais que eles haviam feito, né, as armadilhas. E aí, eles haviam pego dois pássaros. E os pássaros eram lindos, só que tem uma diferença. O pássaro que o Dalmo pegou, ele era grande, ele era colorido, ele era lindo. E o que o Tonho pegou, era pequenininho, bem pequenininho e cinza. Só que o Tonho deu na mão do Dalmo o cinza pequenininho e ficou com o colorido. E falou para o Dalmo assim, olha, ele ficou com inveja do Dalmo. Falou assim, olha o seu passarinho, ele é esse daqui. E o meu é lindo, é grande. E o Dalmo falou, ah, tá bom, tudo bem. Pegou o passarinho, passou a mão, tudo. Mas o Tonho ficou com inveja, por isso que ele trocou os passarinhos. Ele pegou o colorido para ele, mas quem pegou o colorido foi o Dalmo. E na volta do caminho, ele falou para o Dalmo assim, o Dalmo, como você é tão inteligente, né? Me responde uma coisa. Por que tem tanta gente fazendo guerra? E o Dalmo falou para ele assim, Porque tem muita gente como você que se aproveita da fragilidade dos outros E se aproveita das pessoas. Naquele momento, o Tonho ficou tão triste, ficou tão mal Que aí ele foi e destrocou os pássaros. Falou para ele assim, né? Olha, teu pássaro é esse. Eu troquei. Ele ficou envergonhado. E aí, naquele momento, o Dalmo pegou e soltou o pássaro. E aí, o Tonho falou, de novo, eu não acredito que você fez isso. Por que você tem tanta bondade no teu coração? E aí, o Dalmo disse, Porque eu acredito em pessoas como você. Que veem os erros, reconhecem e mudam. Por isso que eu sou tão boa. Eu acredito que as pessoas, elas também podem mudar. E aí, o Tonho ficou tão envergonhado com aquela atitude. E assim que ele chegou em casa, ele falou para a Luzia. Luzia, o seu irmão me ajudou a eu me enxergar. Sem ele enxergar. Ele fez eu me reconhecer. Ele fez eu mudar. Ele vê com os ouvidos e ele escuta com o coração. Hoje, ele é o meu irmão. Eu quero ele como irmão. E a Luzia, que nunca chorou. Lá no começo da história, ela chorou, 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 rios e rios. E naquele Nordeste, choveu como nunca havia chovido. E todos os dias, até hoje, chove. E aí, o que acontece? Meninos e meninas, essa é a nossa história. Que ela faz nós refletirmos muito sobre as pessoas que ainda tem jeito. Ainda dá para mudar. Sobre um rapazinho que tinha uma deficiência. Só que ele tinha outros dons aguçados. Que eram melhores que os outros dons que nós temos. E nós, às vezes, não temos tanta percepção. Ela fala sobre mudar. Pessoas que erram, que se aproveitam. Mas que ainda existe tempo para mudar. Ela nos ensina várias coisas. E ela nos ensina sobre o amor. O amor do Dalmo foi tão grande que ele conseguiu mudar o coração do Tonho. E conquistou ele como um irmão. Tá bom, galerinha? E aí, o que acontece, né? Nas próximas aulas, nós faremos atividades sobre esse texto. E aí, eu quero levantar a seguinte pergunta. Será que é possível ver com os ouvidos e escutar com o coração? Essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam, tá? No Classroom. A segunda pergunta é... Qual foi a parte mais interessante para você desse texto? O que te chamou mais a atenção? E o que você entendeu para a sua vida? O que realmente você entendeu dessa história do J. Borges, tá bom? E nas próximas aulas, eu trarei algum feedback aqui para vocês. Eu trarei resoluções, resumos, alguma atividade de reflexão, tá bom? Qualquer coisa, vocês me chamem lá no WhatsApp da nossa escola, do nosso grupinho dos sextos anos. No Classroom. E se você tem alguma dúvida também, você pode me chamar no Face, tá? Keila Greco, com dois C. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde, contando essa linda história. Beijo, um abraço e até a próxima aula. Beijo, um abraço e até a próxima aula.